Olá, tudo bem? Tem uma história que eu vou contar pra vocês hoje, que foi uma espécie de divisor de águas na minha vida, assim. Eu tenho o rosto, eu tenho alguns cortes, assim, no rosto, tem aqui no pescoço também uma traqueostomia que foi feita e tal. E aí as pessoas me veem, assim, e perguntam se eu tive um acidente de carro, se eu tive um acidente de avião e tal, né? Por que que tem tantos esses cortes no rosto e tal? Vocês podem não acreditar, mas eu era até bonitinho, eu era bonitinho, eu tinha cabelo, né? E não tinha essa cara desse jeito assim, meio afundada aqui com alguns cortes. Mas, enfim, o que que aconteceu? As pessoas acham que eu sofri um grande acidente. Lógico que foi um acidente, sim, mas não foi de moto, não foi de avião. Eu caí das pernas, isso, acredite se quiser, eu caí das pernas. E fez esse estrago todo aqui. Vou contar essa história, isso acontece em Pirassununga, na Academia da Força Aérea. Eu tava, isso foi na década de 80, lá no início da década de 80, 81, mais ou menos, eu era controlador de voo na Academia da Força Aérea. E já controlador radar e tal, eu fui um dos primeiros, eu não sei se já contei essa história, fui um dos primeiros controladores radar da Academia da Força Aérea, né? O radar americano, acho que eu não sei se eu já falei isso aqui. E quando tinha a formatura dos cadetes lá na Academia, vinha muitos aviões, né? Inclusive, o presidente da República, ele vinha prestigiar, é de praxe isso, né? O presidente da República sempre comparece à formatura dos cadetes da Academia da Força Aérea, enfim. Então, um evento, um evento que reúne autoridades, né? Não só autoridades militares, mas também autoridades civis. Então, tem um fluxo de tráfego aéreo bastante grande na Academia nesse dia, né? E como eu era um dos controladores do radar, né? Eu fui escalado pra trabalhar nesse dia, né? Eu tinha alguma experiência e tal, e a nossa escala não tava muito fácil, né? Tava meio complicada no radar, enfim. Eu fui escalado pra, num dia, estar trabalhando pra receber o presidente, que já tinha uma certa experiência e tal. Bom, e, lógico, todo efetivo militar da Academia desfila, né? Tá na tropa e tal. Lógico que os donos da festa são os cadetes de formatura, mas todos os anos os outros cadetes também desfilam, assim como os outros pelotões, sargentos e tal, desfilam também nesse dia e tal, né? A tropa está montada lá, armada e tal, aquelas coisas todas. Bom, enfim. Aí tinha que ter um treinamento, porque afinal era uma... Era um evento extremamente importante na Força Aérea, e aí tinha que ter treinamento. E na Iperaçunga é quente demais, é muito quente. Quem conhece lá a academia, essa formatura era feita em frente ao ginásio ali, né? Em frente ao ginásio tem lá e tal, uma área bem grande, muito apropriada pra fazer esse tipo de evento. Bom, e o sol em Iperaçunga arrebenta, sabe? É muito quente. E tinha treinamentos. Então a gente fazia treinamento, porque sob um sol escaldante, né? Você ficar ali imóvel e tem todo aquele tempo e tal, realmente tem que ter bastante resistência, né? Pra participar de um negócio desse aí. E eu fazia na época, fazia faculdade, né? Faculdade de farmácia bioquímica em Araras, que fica relativamente perto de Iperaçunuma, mas tem que ir de carro, tem que se deslocar e tal, né? De carro e tal. E era uma faculdade que eu estudava de manhã, eu estudava à tarde. Então, às vezes tinha aula de manhã e à tarde. E era um perereco assim pra mim poder conjugar com a escala, né? Realmente era bem complicado. E pra fazer a faculdade, né? Tava no primeiro ano, fui um dos... Aliás, eu fui uma das primeiras turmas dessa faculdade de farmácia bioquímica de Araras. A minha ideia era me tornar farmacêutico e tal, pra entrar depois como oficial e tal. Depois eu conto essa história, como é que foi isso aí. Mas, enfim, de qualquer forma, eu vinha... Tava cansado e tal. E tinha um treinamento pra formatura. Aí eu fui falar com o meu chefe. Ah, bom, deixa eu contar. Que... O que que aconteceu? Ia ter treinamento à tarde. Tava marcado um treinamento, que era o treinamento para essa formatura que ia acontecer. E aí, nós estávamos com a escala bem complicada. E eu acabei ficando... Um colega, não sei o que aconteceu com um colega, que ficaria comigo na escala, éramos nós dois, mas ele não... Eu me lembro o que aconteceu, ele não pôde vir. E eu fiquei só com um cara muito novo, inexperiente, comigo só, né? E o pau comeu naquele dia, assim. A gente entrava muito cedo, né? Cinco horas da manhã, tinha que estar no rancho, tomava café e já ia pro radar pra trabalhar. Mas olha as coisas como acontecem na vida da gente, né? No dia anterior, eu tinha chegado da faculdade cansado pra cacete, né? Muito cansado, já vinha cansado. E eu tinha chegado à noite, mas muito cansado, acabei nem jantando, já fui dormir. Bom, fui dormir cansado e tal, não comi nada mais, Tinha viajado de Araras pra Pirassununga e tal, demorava um certo tempo, e fui dormir. No outro dia, eu acordo, assim, bem atrasado, né? Porque o que era comum? Aí minha mulher grávida, nessa época minha mulher tava grávida. E era muito comum, eu saía de manhã cedo, já passava no rancho, tomava café, né? Com mingau, tinha mingau, tinha fruta, tinha pão e tal, e, enfim. E nesse dia, por cargas d'água, eu acordei já atrasado. E aí, peguei o carro correndo e tal, fui direto pro radar, não deu pra passar no rancho, porque eu tava atrasado. Já não tinha, já não tinha, na noite anterior, não tinha jantado, não deu tempo de passar no rancho pra tomar café. Rancho é um restaurante, né? A gente fala rancho, mas, na verdade, é um restaurante militar, né? E aí eu não passei no rancho pra tomar café. Bom, então, fui direto pro radar, sem comer nada. E nesse dia, me falta esse amigo, esse companheiro que teria que estar comigo, e eu fiquei com um cara inexperiente, que tava, já tinha um curso e tal, mas não tava, assim, totalmente full pra trabalhar. Bom, e aquele dia, o palco meu, era a instrução de, era a fase de instrução, os caras ficavam fazendo um procedimento lá, de aproximação e tal, e tinha que falar demais. E eu entrei na posição às seis horas da manhã, e pá, 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 e não conseguia passar o tráfego pra esse outro controlador, que era relativamente inexperiente, e então, eu fiquei direto na posição. Vocês sabem que trabalhar como controlador, você não pode trabalhar direto. Bom, eu trabalhei direto. Seis horas de trabalho de controle de tráfego aéreo, direto, o que é um absurdo, é muito, extremamente cansativo. Eu tava com dor de cabeça, eu não conseguia ir no banheiro, só pra você ter uma ideia, precisando ir de um banheiro, não conseguia ir no banheiro, e o outro, que eu fiquei receoso de passar a posição, porque tava com muito tráfego, e não me senti seguro de passar pro outro colega, enfim. De qualquer forma, eu tava extremamente cansado. e aí eu falei, qual é a minha chefia? Eu falei, ô chefe, poxa, o senhor viu aí, quando chegou a minha rendição, chegou a rendição, saí com uma dor de cabeça, terrível, corri no banheiro, sabe, desesperado, assim, e fui falar com o chefe, né, que era a próxima, inclusive, da sala da chefia, ela tava próxima ali, eu falei, chefe, olha, eu tô bastante cansado, vai ter o treinamento para a formatura, né, mas se eu pudesse me dispensar dessa formatura, do treinamento da formatura, visto até, visto que, no dia da formatura, efetivamente, eu vou estar de serviço aqui no radar, então, não faz lá muito sentido fazer um treinamento para uma formatura que eu não vou participar, e ainda considerando o fato de que eu estou extremamente cansado, trabalhei direto aí, e tal, né, e, bom, enfim, o que que foi que aconteceu? É, ele simplesmente não aceitou esse argumento tão óbvio, né, não aceitou, não, tá querendo escamar, falar, falar isso para mim é quase um tapa na cara, tá querendo escamar, Suárez, pô, eu me calei naquele instante, dá licença, saí puto na vida, porque, primeiro, pela incoerência, né, da coisa, e outra, que eu tinha trabalhado de uma maneira excessiva, estava extremamente cansado mesmo, então, e ele insinuou que eu estava escamando, escamando é uma gíria militar, dizendo que você está enrolando, está fazendo o corpo mole e tal, isso para mim era, foi um, assim, sabe, uma coisa muito, repulsiva, né, eu sempre fui muito dedicado ao trabalho e tal, e falar um negócio desse, para mim, foi uma coisa terrível, bom, então, fui para casa nervoso, chateado e tal, porque eu tinha que procurar descansar um pouco, comer e descansar, né, porque eu teria formatura logo à tarde, então, foi para, aliás, era comum, já saí do serviço, porque era mais ou menos na hora do almoço, então, normalmente, eu passava no rancho para comer, porque, na época, a minha mulher, ela sentia enjoo, ela estava grávida, ela sentia enjoo de fazer comida, só de fazer comida, ela sentia enjoo, então, eu estava combinado, naquele tempo, de eu passar no rancho, comia para ela não ter que fazer comida, nesse dia, eu fiquei tão puto, eu saí, fui para casa, nervoso para caramba, com o que tinha acontecido, não passei no rancho, então, veja, eu não tinha jantado, não tinha tomado café, e também não almocei, aí cheguei em casa, falei, mulher, estou morrendo de fome, se puder fazer alguma coisa aí, eu falei, mas eu não fiz, porque ela sabia, que eu iria comer no rancho, eu falei, aconteceu isso e tal, estou chateado e tal, mas vou tentar descansar um pouco, estou com dor de cabeça, vou tentar descansar um pouco, me chama a tal hora, para ir para a formatura, e ela falou, enquanto isso, vou ver se eu faço uma coisa para você, só que ela entendeu, olha que coisa, ela entendeu o horário errado, quando ela me chamou, já estava praticamente no início do treinamento da formatura, tinha chamada, tinha um monte de coisa e tal, e aí ela tinha feito até alguma coisa para mim comer lá, mas eu tive que novamente sair correndo, porque estava em cima da hora, e eu fui para a formatura lá, correndo, cheguei em cima da hora, entrei em forma e tal, e um sol escaldante, e aí tinha aquele treinamento, o grande treinamento de formatura, é você ficar imóvel, por incrível que pareça, é ficar imóvel sobre o sol escaldante, e eu me lembro que tinha alguns movimentos, sentidos, aquelas coisas todas, mas principalmente ficar imóvel, na formatura, e eu me lembro de olhar assim, para o asfalto, e você sabe aquele dia que está tão quente, que sai fumacinha assim do asfalto, que você olha e sai assim, até a imagem, ela mexe um pouco, de tão quente que estava, e eu me lembro que eu estava de uniforme, e eu descia, o suor corria pelas costas, o sol, mas de racha, e aí eu me lembro que eu senti uma queimação, assim, no estômago, e eu falei, caraca, eu preciso comer alguma coisa, porque, bomba, eu não comi nada ontem, ontem à noite eu tinha chegado à faculdade, não tinha comido nada, não tinha tomado café, e isso era lá umas três horas, duas, três horas da tarde, calor terrível, e eu não tinha almoçado também, de repente aconteceu assim, olha, eu estava com uma posição de descansar, com as mãos para trás, de repente, pum, dá um apagão assim, pum, fecha, e abre, fecha e abre, no que desse fecha e abre, o que aconteceu? pum, eu fui de cara no chão, mas a impressão que eu tive, que apaga e volta, foi alguns segundos ali, eu senti, a minha impressão, é que o chão teria vindo na minha cara, mas na verdade, eu que fui de cara no chão, quando eu bati no asfalto, eu senti quebrar tudo isso aqui, e a impressão que eu tive, que todo o meu rosto estava quebrado, foi uma sensação horrível, e naqueles segundos que estava ali, eu senti, bateu, quebrou, e eu já senti jorrar sangue, né, nisso, eu viro, né, quando eu viro, o osso aqui, sabe, tinha saído, e o, e eu comecei a me afogar, porque eu virei, e eu, e o, aquela coisa estava me afogando, eu virei de lado aqui, né, para escorrer o sangue, e me escorreu um colega, para me ajudar, e, e aquela, aquele pensamento que passa na tua cabeça, de, de você está totalmente quebrado, né, eu achei que todo o meu rosto estava quebrado, eu achei que tinha destruído completamente minha face, mas não foi, foi a mandíbula que tudo aqui quebrou, né, a mandíbula em vários pedaços, quebrou, perdi dente e tal, e tal, aí o colega que vai me, vai me, vai me ajudar ali, quando ele chega e olha para mim assim, ele tem aquela visão, e ele olha, meio assim, com os olhos estalados, e cai, desmaiou, esse cara desmaiou, bom, aí eu tive certeza, que eu já tinha me tornado um monstro, né, eu falei, meu Deus, o cara olhou para mim, desmaiou, quer dizer, eu devo estar ruim para caramba, bom, nisso, óbvio, me pegaram, aí veio a ambulância, enfim, essa história, né, eu acabei, o brigadeiro, foi tão grave, me entubaram, aí o brigadeiro cedeu o avião, que era um bandeirante da academia, para me levar em emergência, em missão humanitária para o Rio de Janeiro, para ser operado e tal, bom, foi, passaram-se aí, mais ou menos, um ano, um ano, um ano, eu fiquei internado, meu filho nasceu, foi um negócio terrível, e, eu, eu era bonitinho, por isso que eu, acabei virando, isso aqui, mas eu era até bonitinho, tinha cabelo na época e tudo, e agora, né, eu sou, eu era prognata, agora eu sou retrognata, o que significa isso? Antes eu tinha um meio queixudinho, tinha um furinho aqui e tal, e, e, e com um acidente, houve uma redução da mandíbula aqui, eu quebrei os côndilos e tal, tive uma série de problemas depois disso, mas depois, isso é outra história, eu vou contar, que disseram para mim, que eu não seria mais controlador de voo, imagine um cara como eu, não falar mais, ou ter sérios problemas, com essa dificuldade de falar, minha boca ficou trancada, por aproximadamente um ano, emagreci pra caramba, eu era uma espécie de ET, um cara, um corpinho magro, uma cabeçona grande, um negócio bem esquisito, mas depois eu continuo essa história, tá bom gente? Um abraço e tal, você vê como que um acidente, mexe com a vida da gente, você já teve essa experiência? Já teve uma experiência assim, de quase morte e tal? Conta pra gente, grande abraço!